Música Mais estilo, oferecimento Anitta, compre agora e comece a pagar só em fevereiro. Forme e transforme móveis e decoração, cabe no seu bolso, cabe na sua casa. E Jet, o melhor da TV por assinatura e internet. Acesse www.jet.tv.br Mó, férias, criançada está toda em casa, né? Ou você está pensando em viajar, vai para a fazenda, para a chácara, onde tem rio, tem água perto, né? E aí? Você não está de férias, não sabe o que fazer com essas crianças. Olha só, nós vamos dar umas dicas. O coronel Fran Simas veio até o programa falar do que eles estão preparando para orientar os pais com as crianças em férias. Bom dia. Bom dia. E daí, muito tempo ocioso, né? Exatamente. Nesse período de férias, as crianças ficam mais tempo em casa. E é pela própria natureza da criança, de estar procurando o que fazer, a questão da curiosidade, as crianças com menor idade. Então, são recomendações que nós temos que ter para evitar desde pequenos acidentes ou até acidentes maiores dentro de casa. E fatais, né? Muitas vezes, né? Com certeza. Vamos começar, assim, orientando as crianças, as pequenininhas, dentro de casa. Quais são os perigos? Primeira coisa, os pais nunca deixá-las sozinhos, sem estar próximo à vista. Outra coisa é, desde tomada, está sempre com protetor de tomadas, questão de fios, não ter fios encapados na sua casa. A questão de cozinha, tem mães que têm o costume de estar cozinhando, estar com o filho perto, ou estar com o filho no colo. Então, são todas situações do dia a dia, que as pessoas façam desapercebidas. E quando vem o acidente, é que a pessoa toma pé e que colocar uma panela com o cabo voltado para dentro, ao estar cozinhando, ou se ausentar da cozinha por algum motivo, evita de uma criança pequena, de colocar um banco próximo do fogão. Uma criança maior, já que toca nesse cabo, venha voltar nessa alimentação para ela, produzir uma queimadura, um acidente, que muitas vezes pode vir a complicar o resto da vida essa criança. Tá. Fósforo também é uma coisa que eles gostam muito de mexer. Material de limpeza, que é tóxico, né? Exatamente. Esses materiais ou bem acondicionados, em locais fechados, ou apenas em posse, em locais altos e difíceis de acesso para essas crianças aí. Desde materiais de limpeza até o alto que, geralmente, as pessoas têm em casa. Bom, a gente fica falando de água, fala, ah, eu não tenho piscina na minha casa. E daí, eu já li matéria de crianças que morreram afogadas num balde de água. Exatamente. Porque elas desequilibram, vêm a ficar submersos nesse balde, com o adulto, a mãe ou o irmão mais velho não está perto. E nesse momento, para não conseguir sair desse balde, vêm até se afogar. Ou mesmo até banheiras. Essas banheiras plásticas que vão dar banho e tal, mas se distraem por algum motivo. Vai atender um telefonema. Então, quer dizer, são coisas corriqueiras que, nesse período, tem que estar mais atento. Porque a energia das crianças estão redobradas e, em razão de elas não estarem no colégio, numa creche, estarem mais em casa. Então, isso aí vem a redobrar os cuidados. Material cortante também, né? Facas, tesoura, que é uma coisa que elas gostam de brincar com isso. E, assim, quem vai passear perto de rios? Mas, os cuidados. Primeiro, ao chegar no local, né? Se for um rio, procurar olhar o local, vai haver questão de profundidade, ver questão de correnteza, horários que tenham maior claridade, menor claridade. Então, chegar no local, primeiro, se ambientar. E mesmo em locais rasos, fala que não acontecem acidentes, são nesses locais que acontecem. Porque, às vezes, está com a segurança maior, não segurança do local. A pessoa se sente mais segura, porque a água está muito rasa. Só que a criança vem escorregar, tem várias pessoas brincando no entorno e nem percebe que a criança submergiu. Ao deparar com isso, causa-se acidentes. Outra coisa em rios que causa muito acidente, é que as pessoas estão brincando. E, nessa brincadeira, ah, vou afogar se... Beltrano, vou afogar se... Claro, o que a gente fala, vou dar um caldo. Então, isso aí pode vir a gerar acidentes graves. Se não souber nadar, né, principalmente. Também. Então, quem sabe nadar, eu tenho que ficar de olho. Quem não sabe nadar, é que não deve se aventurar em locais onde a água venha cobri-lo. Ou mesmo não cobrindo, porque tenha muita correnteza. Então, se resguardar de ficar num local que ela sinta que está seguro para ela. E, se for o caso de criança, os pais têm que estar sempre atentos, ou um adulto atento à situação. E, nessa situação, se uma pessoa está afogando, o que nós orientemos? Que se jogue alguma coisa flutuante. Um isopor, uma madeira, uma boia. Evite de tentar resgatar a pessoa. Porque a pessoa, para resgatar, ela tem que saber o que ela está fazendo, ter um bom condicionamento físico e nadar muito bem. Porque a hora que a pessoa está afogando, ela vai criar uma força maior, porque ela está desesperada. Ela quer sair daquele ambiente inóspito para ela. E, nesse momento, qualquer objeto, qualquer pessoa que chegar perto dela, ela vai se agarrar. E, se a pessoa não estiver bem preparada, ela vai se submergir junto com essa pessoa que está afogando. É, tem que saber o jeito certo, né? Bom, para finalizar, Coronel, existe um site onde as pessoas que estão nos assistindo possam entrar e saber mais orientações? Nós temos o site da instituição, que é o www.bombeiros.ms.gov.br. Além dessas dicas que nós falamos, tem outras dicas com relação a acidentes automobilísticos, queimaduras e mais uma série de situações de como agir nessas situações. Olha, principalmente como agir. Férias é muito gostoso, mas ninguém quer ficar passando férias correndo para o hospital, né? Correndo com criança machucada, a gente quer mais é se divertir. E nem sempre os pais estão em casa no horário que eles estão a mil por hora. Muito obrigada, senhor, por ter vindo. Pode agradecer, Eros. E lembra, qualquer necessidade, ligue 193. 193, ligue para o bombeiro. Bom, o programa está terminando e a gente vai parabenizar a Camila Terra, Cauê Moreira, Igor Veira, Carla Mata, minha amiga Carla Mata, e Verusca Sabino. Parabéns para vocês, muitas felicidades. O programa terminou, mas amanhã eu volto. Tenha um bom dia. Eu espero você amanhã, hein? Gostou dessa matéria, quer assistir outros programas, rever outras matérias? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net